Quando a chuva me molhar pelas ruas Vou andar Estarei, estarei Pensando nela Estarei, estarei Pensando nela Estarei Estarei Pensando nela Estarei, estarei Pensando nela Chu-chu-chu-lulu-ru-ru, chu-chu-ru-re-chu-ru-ru-ru Penso em tudo que passou Na tristeza que ficou Eu estou, eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou, eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou, 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 eu Tchau, tchau.